Um, e dois, e um, dois, três, quatro É perfume no povo, que nem água de bom, todo é grata É perfume no povo, com o camarada Pra quem é que chega, do sábado Pra quem chega cansado, com a sua palestra Água de bebê, beberá Que nem água de bom, com o cheiro de querer, pra lá É perfume no seu povo, pra quem gosta dos pés, todo é grata Pra quem gosta de chuva, superá Pra quem gosta de chuva, lua Pra quem quer que me gasta, com a sua mirada Gosto de ficar de minha, que o teu nome me perde Gosto de ficar, sabe que isso, preguiça do diabo Gosto de ficar de minha, que o teu nome me perde A tua letra ainda fica mais bonito, junto em todos Só me conviver Junto com você É água de bebê, beberá Que nem água de bom, cheiro de querido, com o camarada É perfume no povo, que nem água de bom, todo é grata É perfume no povo, com o camarada Pra quem quer que me gasta, com o camarada Pra quem chega cansado, com o salário Gosto de ficar Nessa loucura, sensareira do tipo Gosto de ficar Gosto de ficar Nessa preguiça, preguiça de amor Gosto de ficar 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 No filme Gosto de ficar Gosto de ficar A CIDADE NO BRASIL O nosso peito me contou nunca mais Quanto é o peito de pegar Quanto é de chuva de pegar Agora é que se vê que perde na rádio Muito obrigado